E agora a gente vai falar sobre os temas campeões aqui do Manhã Total, né? Na busca pela melhora da dor e até a cura da artrose, tantos tratamentos, tantas pesquisas, essa doença aflige hoje boa parte da população acima dos 40 anos e ela vai limitando muito a vida, né? Eu tô recebendo hoje o ortopedista Dr. Vicente Carlos de Macedo. Dr. Vicente, bom dia! Tudo bem, Mônica, bom dia! Tudo bem, obrigada por ter vindo, viu? A artrose é um campeão de pedidos aqui, viu? No Manhã Total. E você pode participar com a gente pelo 9897000. Hoje, o que a gente tem mais recente de tratamento para diminuir a dor da artrose, Dr. Vicente? Então, além de todos aqueles tratamentos envolvidos no método que a gente chama de método conservador, que é mudança do estilo de vida, mudança da alimentação, porque hoje a gente sabe que toda a parte da absorção dos nutrientes envolvidos na nossa alimentação, ela pode causar uma alimentação que a gente chama de alimentação inflamatória. O que significa isso? Os alimentos industrializados, de uma forma geral, elas causam a molécula quando ela entra e é absorvida no nosso intestino e ela é jogada na corrente sanguínea para poder fazer parte do nosso metabolismo. Essa molécula, ela pode causar um processo inflamatório no sangue. Consequentemente, gera um processo inflamatório em relação à questão do sistema imunológico e o sistema imunológico, ele vai realmente manter um nível de inflamação muito alto no corpo e esse nível de inflamação, ele vai causar aumento da artrite, da artrose e de toda a parte de doenças autoimunes, que são as doenças que vão causar realmente uma evolução mais crítica da artrose. Ou seja, e tem também os procedimentos cirúrgicos que a gente faz hoje para poder resolver do ponto de vista inloco a questão da artrose, que além de prótese, tem outros tipos de procedimentos cirúrgicos, mas os mais frequentes hoje são os procedimentos que a gente faz através das artroscopias, que são métodos mais simples, onde o paciente no outro dia ele pode caminhar e já na primeira semana ou na segunda semana começar atividades leves de baixo impacto. Mas eu gosto de falar muito em relação à questão da alimentação, porque realmente a alimentação, ela causa esse mecanismo que vai inibir o sistema imunológico e o nosso sistema imunológico, ele vai começar a interpretar como quase que todo o nosso sistema envolvido nas articulações, principalmente joelho, quadril e tornozelo, que vai manter esse processo inflamatório crônico. E esse processo inflamatório crônico, ele vai evoluir, vai fazer com que a artrose evolua de uma forma mais rápida, já que nós estamos ficando cada vez mais velhos e a tendência é realmente sofrermos com essa questão da artrose. Nossa, é tanta dor, né? E me diz, essa questão da alimentação, o que se deve priorizar então? É aquela alimentação de verdade? Mais verdura, mais vegetal? Algum tipo de alimento específico, doutor Vicente? Então, eu acredito muito na questão da dieta com alimentos à base da dieta mediterrânea, porque essa realmente, ela vai diminuir muito o processo inflamatório no sangue. E logicamente, as questões envolvidas nas atividades de alto impacto, ou seja, excesso de atividade de impacto, tipo maratona, corrida no terreno muito irregular e outras atividades que geram, tipo esporte de quadro, etc., vai realmente propiciar um desgaste mais precoce. Mas a alimentação, de uma forma geral, na base da alimentação mediterrânea, é realmente uma alimentação que vai diminuir muito o processo inflamatório no sangue e controlar bastante essa questão imunológica, ou seja, que é hoje o foco maior das pesquisas científicas. Interessante, né? Vou trazer sobre uma dieta mediterrânea aqui no Manhã Total. Tem uma amiga nossa, a Patrícia Marra, tem 50 anos e tem artrose, desgaste nos joelhos, inflamação na pata do ganso, é isso mesmo? E o que ela pode fazer para melhorar no caso dela? Estão novas, 50 anos. Então, mas às vezes pode estar acontecendo que o diagnóstico seja só a inflamação dos tendões da pata de ganso, que são três tendões que a gente tem aqui, que são os flexores do joelho, ou seja, todo o processo envolvido na flexão do joelho, que a gente usa constantemente no dia a dia, eles são o mecanismo de tração que o joelho faz. E ele usa esses três tendões. Como eles aparentam a pata de um ganso, então ficou denominado no mundo inteiro como a tendinite ou a bursite da pata de ganso. Então, duas coisas, precisa primeiro realmente ver se o diagnóstico é só a tendinite, porque aí o tratamento é um, né? Agora, se for a artrose mais a tendinite, aí tem que tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Aí depende da artrose, qual que é o grau da artrose, se é o grau um, dois ou três. Então, assim, precisa de avaliar melhor se realmente o caso é da artrose, se a dor dela é em decorrência da tendinite só. Às vezes pode ser as duas coisas. Uma coisa muito importante hoje que a gente faz, que é um exame simples, é o raio-x da panorâmica da bacia, pegando os dois quadris, os dois joelhos e os dois tornozelos. Para a gente poder ver qual que é o grau e o alinhamento específico do fêmur em relação à tíbia. E isso para a gente saber se realmente o diagnóstico é a artrose, qual que é o grau da artrose, se aquilo ali está em relação ao joelho, que é um joelho mais arqueado, o joelho que é mais aberto, mas geralmente a mulher que tem a tendinite, geralmente é só a tendinite, não é a tendinite mais a artrose. E no caso do exercício, seria o quê? Um pilates, uma musculação para fortalecer? Qual que seria o de baixo impacto, né, doutor? Então, a artrose, ela gosta que o líquido sinovial, ele fique em constante circulação dentro da articulação. Então, vamos analisar, por exemplo, o joelho. Você tem o líquido no joelho e o paciente que fica muito tempo sentado numa posição, esse líquido, ele não está circulando. Ele está praticamente ficando em repouso. Então, atividade tipo, atividade dentro da água hidroginástica, que vai diminuir o peso do paciente, principalmente o paciente que tem o peso um pouco elevado. Essa atividade dentro da água vai fazer com que o líquido sinovial, ele misture e circule para poder trazer o nutriente para a cartilagem. Então, isso tudo ajuda muito em relação à questão dessa elasticidade do líquido. e também, logicamente, uma atividade de baixo impacto na musculação, no pilates, tudo fazendo atividades de baixo impacto para ganhar tração na musculatura. Tem muitas perguntas chegando para o doutor Vicente. A gente está falando sobre artrose. Eu tenho aqui a Graça de Araguari, já venho com a pergunta dela. Tem a Marilda, tem a Sandra, tem a Silvana e a Clélia. Já, já eu volto com o doutor Vicente, porque agora a gente vai trazer para você uma técnica, né, doutor Vicente, que tem sido utilizada para diminuir a dor. O doutor utiliza as agulhas e é semelhante à acupuntura e promete trazer muito alívio para quem sofre com as dores da artrose. O Wilson anda com dificuldade. Ele tem artrose, que é um desgaste na cartilagem dos joelhos. Para piorar a situação, o corpo dele rejeitou os pinos que foram colocados há mais de 12 anos. Agora, o homem que coleta material reciclável precisa fazer uma cirurgia para a colocação de uma prótese. Ele já espera há cinco anos com muita dor. Ainda é difícil, viu? Eu não aguento carregar cinco quilos na mão daquele lá no mercado, vai vindo do mercado aqui. Eu não aguento cinco quilos na mão. O alívio para pacientes como o Wilson pode estar em um tratamento como esse, feito a partir de agulhas, que são colocadas em pontos específicos da perna. O protocolo de aplicação foi desenvolvido por alunas da pós-graduação em fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A ideia é proporcionar qualidade de vida enquanto paciente aguarda a cirurgia. Então, isso talvez mais para frente a gente consiga fazer com que esses pacientes tenham uma redução de dor, para que durante essa fila de espera eles não sofram com tanta dor. A agulha é bem parecida com as usadas em acupuntura. A diferença é o tamanho. Ela é bem maior, justamente para atingir o músculo. As pesquisadoras descobriram que, além de aplicar, é necessário mexer a agulha para dissolver os nódulos. Os pacientes que receberam o tratamento sentiram alívio da dor depois de uma hora da aplicação. Os pacientes respondiam questões antes da aplicação do agulhamento e após a aplicação do agulhamento. Era mais ou menos uma hora entre o questionário inicial e o questionário final. E aí a gente comparou as respostas e obteve uma melhora de dor. Impressionante essa técnica. Conhecia, doutor Bissarrete? Então, essa técnica, ela vai estimular aquela produção de serotonina e das endorfinas, que são mediadores do processo inflamatório, diminuindo o processo inflamatório em relação à questão da analgesia do paciente. Mas, realmente, o paciente que tem uma alteração dessa, o ideal para ele é a cirurgia da prótese mesmo, porque o joelho está todo torto, o desgaste... Aquele senhor que apareceu, né? Aquele senhor que apareceu. Vai atrofiando tudo, né? Mas é um trabalho científico, uma pesquisa realizada na Unicamp, vale muito a questão específica dessas pesquisas, que é o que eles realmente explicaram. Enquanto ele espera a cirurgia da prótese, que é uma cirurgia muito agressiva, às vezes o paciente tem diabetes, às vezes o paciente mais idoso, você não vai colocar um paciente desse risco de vida, né? Exatamente. Para poder fazer uma cirurgia tão agressiva, porque a prótese não é uma cirurgia simples que você faz, e principalmente em relação à questão da trombose, hoje a gente sabe que existe um risco muito grande de tromboembolismo, e o tromboembolismo, ele pode causar realmente uma morte súbita, depois, dois, três dias depois da cirurgia, ou uma semana, ou 30 dias depois. Então, assim, é importante você dosar realmente aí, com muito bom senso, uma indicação de uma cirurgia tão agressiva, né? Tem muitas perguntas para você, Vicente. Deixa eu trazer aqui a graça de Araguari, ela tem artrose, perda total, precisa de prótese nos dois joelhos, são dores terríveis. Ela tem 65 anos e disse, enquanto a cirurgia não vem, o que ela pode fazer para diminuir essa dor? Uma atividade física de baixo impacto, talvez uma atividade física dentro da água, né? Seria o ideal para ela. As aplicações de ácido hialurônico também, as aplicações do plasma rico em plaquetas, que é hoje um desenvolvimento científico muito grande nos Estados Unidos, que é o quê? Você aspira o quadril, o sangue do paciente, do próprio paciente, você leva para a máquina, ele vai isolar o que é célula vermelha e o que é célula branca, e aí vai isolar o plasma rico em plaquetas, e você pode aplicar dentro da articulação do joelho, e junto com a atividade física de baixo impacto, a melhora da questão da alimentação, porque essa alimentação também vai diminuir o processo inflamatório, diminuir na dor, como se fossem as acupunturas lá que eles estavam fazendo em Campinas, ou seja, você vai diminuir o processo inflamatório, melhorando a qualidade de vida do paciente. Mas isso tudo depende realmente. Se o médico indicou já a artroplastia, que é a prótese, aí tem que realmente ver a confirmação, ou mesmo, às vezes ela pode passar sobre um tratamento conservador desse com o ácido hialurônico. Hoje a gente tem o ácido hialurônico de alto peso molecular. Esse alto peso molecular você faz uma dose só, e aí encaminha o paciente para fisioterapia, ir para hidroterapia, o paciente melhora bastante, junto com os outros fatores, para poder, talvez, evitar a cirurgia da prótese. Tem uma amiga nossa, tem artrose na lombar, às vezes choro de dor. Fazer o pilates pode aliviar? Com certeza, artrose na lombar significa que ali onde a gente tem as pecinhas que a gente faz o movimento da lombar no dia a dia, sem a gente perceber, ali a gente tem as peças, elas vão articular e às vezes no longo prazo, com a idade do paciente, pode evoluir com a artrose. Então, a lombalgia por artrose, que é a lombalgia por espondilose, que é o pessoal às vezes lê um raio-x, o laudo do radiologista, espondilose. Fala, nossa, que palavra louca essa, né? Ou seja, espondilose. Mas é, na verdade, o quê? Nada mais do que a artrose na coluna lombar, ou seja, espondilose. Na coluna lombar, na torácica, na cervical. E, então, essa espondilose, o pilates é um dos melhores tratamentos, porque vai alongar ao mesmo tempo que vai fortalecer. Você, melhorando a força do músculo abdominal e do músculo diafragma, que é o da respiração, você consegue melhorar a sua postura. Consequentemente, você não vai jogar a coluna pra frente, não vai sobrecarregar a área da artrose. Vamos fazer o seguinte? Essa que fez a pergunta foi a Silvana, lá de Rio Paranaíba. Silvana, obrigada. Tem uma pergunta... Aliás, as perguntas não param de chegar. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu continuo com o Dr. Vicente Carlos de Macedo aqui com a gente, falando sobre a artrose, tá? E a gente vai tentar responder a todos aqui, né, Dr. Vicente? Obrigado. Vamos fazer o seguinte? Depois do intervalo, além da conversa com o Dr. Vicente, tem de volta com você e hoje falando sobre a artrose. A gente está com o Dr. Vicente Carlos de Macedo. Deixa eu trazer algumas perguntas, porque a gente tem pergunta, viu, Dr. Vicente? A Clélia, do Nova Uberlândia, a mãe dela tem 87 anos e tem artrose no joelho. Adianta fazer a cirurgia? Então, é preciso avaliar, Clélia, porque o que que acontece? Uma cirurgia de próteses no joelho é uma cirurgia que demanda muitos riscos. Então, é importante, talvez, primeiro passar por uma avaliação clínica para saber. Tem indicação das aplicações do ácido hialurônico. Nós temos hoje a aplicação com o ácido hialurônico junto com a Arnica. Então... O pessoal da Europa pesquisou muito a Arnica e eles desenvolveram a Arnica, que é intraarticular, que você pode injetar junto com o ácido hialurônico ao mesmo tempo, simultâneo, né? E isso vai melhorar a elasticidade do líquido sinovial, vai melhorar também a dor, fazer uma analgesia para ela poder fazer uma atividade física. Não necessariamente, eu acredito que a sua mãe precisa dessa cirurgia com 87 anos. Então, outros recursos, né? A Sandra tem 46 anos, o joelho produz um ranger constante e dores terríveis. Alguns médicos disseram ser a artrose, mas ela queria entender melhor. Pode ser a artrose? Tem esse rangido? Então... Esse ranger, né? A artrose é uma doença degenerativa que ela começa com o que a gente chama de condromalácia. Essa condromalácia começa num período muito inicial da vida do paciente, em torno de 20, 25, 30 anos e começa com o rangido. Mas não necessariamente vai evoluir para a artrose. O que a gente sabe é que os rangidos, tem paciente que tem rangido, que você vai examinar, por exemplo, o quadril, vai examinar a coluna ou a cervical e você examina o quadril, o paciente tem aqueles rangidos no joelho ou no quadril, você pergunta, você tem dor, alguma coisa? Você fala que não, nunca tive dor e tem o rangido. Então, não necessariamente o rangido significa artrose. Na maioria das vezes, você tem o rangido quando você tem o diagnóstico da artrose. Mas não necessariamente é, vamos falar, um fator patognomônico em relação à questão de artrose. Mas se ela tem a doença degenerativa da artrose, provavelmente a dor que ela está sentindo realmente é da artrose e aí os rangidos realmente fazem parte do mesmo mecanismo. Tem uma artrose no quadril, qual o exercício indicado? Faça a sua bicicleta ergométrica, tá certo? Ela mandou o nome aqui, a pessoa. Então, a bicicleta ergométrica é um exercício ótimo para o quadril, principalmente se a gente for analisar que você está fazendo sem peso, sem aquela subida, descida, ou seja, sem colocar bastante peso. Porque o movimento do quadril, ele vai misturar o líquido, ou seja, melhorar a viscosidade do líquido para poder nutrir a cartilagem. Principalmente porque quando você faz o movimento do quadril na bicicleta, você está distribuindo o líquido com uma homogeneidade, e isso dentro do quadril vai nutrir as células que ficam mais atrás da parte posterior do quadril. Tem uma amiga nossa que quer saber sobre artrose no pescoço, porque ela está sentindo muita dor e tem um pequeno desgaste. Pode ter artrose no pescoço? Pode acontecer de ter artrose na cervical, na coluna cervical, igual pode acontecer de ter artrose na lombar, que é o que a gente chama de espondilose. Mas assim, na coluna cervical, o que a gente vê com mais frequência, ou é a hérnia de disco na coluna cervical, que geralmente acontece na C5 e na C6, na quinta vértebra cervical, ou na sexta vértebra cervical. Agora, um dos diagnósticos mais frequentes realmente da cervical é a artrose. Pode realmente ser o diagnóstico dela. A Horizontina, lá de Patos de Minas, assistindo a gente, contou que a filha dela tem 40 anos e perdeu o movimento do calcanhar. E o médico disse que é só cirurgia porque ela tem artrose e artrite. Então, se ela tem realmente uma doença autoimune causando artrite, ela pode evoluir com artrose subtalar. E essa artrose subtalar, ela pode gerar, talvez, um bloqueio completo no calcânio. Ou seja, a movimentação do calcânio. Aí, no caso, como é a região do pé, e é onde a gente precisa realmente terrenos irregulares o tempo todo, eu acho que, às vezes, pode realmente ser uma indicação cirúrgica. Cirúrgica, né? PRP para os joelhos. É um amigo nosso que quer saber. PRP. O que é isso? Plasma rico em plaquetas. É hoje o foco maior de estudo ortobiológico que existe hoje na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Eles querem isolar as células específicas para poder proteger a cartilagem. Então, hoje, a gente sabe que, provavelmente, será o futuro do tratamento da artrose. Provavelmente, passa pelo plasma rico em plaquetas. Muitos pacientes melhoram com plasma rico em plaquetas, apesar que a casuística minha, por exemplo, é uma casuística pequena, mas o que que acontece? Aqueles pacientes que a gente introduz o plasma rico em plaquetas e ele muda o seu hábito de vida, você tem realmente uma recuperação mais rápida da artrose. Precisa pesquisar mais, precisa encontrar, às vezes, um denominador comum em relação à questão de qual que é o paciente que precisa ou não do plasma rico em plaquetas, mas eu acho que é o futuro, realmente, do tratamento da artrose. Tem uma amiga nossa, a Fátima, está sentindo muitas dores. Ela tem 64 anos e ainda tem artrose na coluna. Mesmo com essa, digamos assim, não é gravidade, mas essa dificuldade, ela ainda pode diminuir essa dor dela, né, Fátima? É, com certeza. Mudar o hábito de vida, mudando a alimentação, atividade física de baixo impacto, controle com medicamentos, a gente consegue, na maioria das vezes, evitar a cirurgia, que é aquela artrodese que funde as vértebras lombares, né? Eu acho que os pacientes, na verdade, a grande maioria que muda o hábito de vida consegue realmente melhorar essa parte da artrose. Tem a nossa amiga Fabi de Araguari, tem lombalgia, cervicalgia, é isso? Está agravando o joelho e o calcanhar, mas o médico não passou cálcio. Tem tendinose no quadril, pode tomar cálcio? Então, o cálcio, ele, dependendo da alimentação do paciente, já tem a absorção e o fornecimento que a gente precisa. Depende também da dosagem da vitamina B, D, de dado, porque a vitamina, ela vai ajudar a absorção do cálcio. Então, uma exposição à luz solar também é muito importante, exposição pequena, né, por causa de câncer de pele. Mas, assim, o cálcio não tem nada a ver com a artrose. O cálcio tem mais a ver com a osteoporose. Então, assim, o cálcio, em relação à artrose, ele praticamente não interfere. Então, assim, tem que ver especificamente qual que é o problema dela, se ela é osteoporose mesmo ou osteoartrose, porque o cálcio está mais direcionado é realmente à osteoporose. Então, Vicente, rapidinho, porque o nosso tempo terminou, a Vilma do Custódio Pereira pode fazer elíptico, tem artrose nos joelhos e quadril. Sabe aquele, né, aquele aparelho que a gente tem? Então, eu acho que o elíptico, ele sobrecarrega muito, porque ele simula uma atividade como se fosse subir e descer a escada. Então, eu acho que o elíptico para o joelho não é uma boa. Eu acho que para o joelho seria uma atividade de musculação leve, com baixo impacto, bicicleta ergométrica sem o peso, ou, então, uma atividade física dentro da água. Ainda sobraram algumas perguntas, podemos conversar depois mais sobre artrose? Muito obrigado, Mônica. Obrigada a você, viu, Vicente? Volte sempre. Doutor Vicente Carlos de Macedo conosco aqui hoje falando sobre artrose. Fica tranquilo, a gente sempre vai voltar ao tema, porque a gente sabe o quanto é importante levar esse alívio, o que a gente tem e a informação, né? Muito obrigado. Obrigada, Vicente. Abraço na família, viu? Bom dia.